Hello, tudo bem? Eu me chamo Karol Ávila e seja muito bem-vinda a mais um vídeo do meu canal. O vídeo que eu vim trazer hoje é um vídeo bem diferente, mas bem legal, porque eu acho que só a Jessica Mix trouxe um vídeo estilo assim. E eu vi que muita gente gostou e não tem tanto aqui no YouTube. Se vocês gostarem, se eu tiver um feedback legal, eu vou deixar esse quadro, que vai ser sempre lançado na última sexta do mês. Ou na última semana do mês? Não sei ainda. Mas eu vou tentar trazer todo o final do mês sobre os lançamentos que ocorreram naquele mês e os que vão ocorrer no próximo e os spoilers. Aquelas coisinhas que geralmente as blogueiras postam nos stories e que deixam a gente louca. Eu separei em duas categorias, que é maquiagem e skincare. E dentro dessas categorias tem os lançamentos e os spoilers. Eu vou deixar a minutagem certinha aqui no box de informação, como eu sempre deixo. Então, se você quer pular alguma coisa, veja aqui na descrição, que eu acho que deixa a vida de todo mundo muito mais prática. E se vocês gostaram dessa make, fiquem ligadas, porque semana que vem eu vou soltar o tutorial. E se eu falar um pouquinho ofegante, lembre-se que eu tenho bronquite e também tá muito quente. Muito quente aqui em Araucária. Então eu peguei, tá? Tô com o meu notebookzinho aqui. Ele é um pouquinho velho, então se vocês ouvem um barulhinho... É por causa do tramboio, tá? Mas eu peguei ele porque é muita coisa, então eu não ia conseguir lembrar de cabeça. Eu vou falando, então, as coisas. E aqui do lado, ou desse lado aqui, não sei, eu vou colocando pra vocês, tá? E também, prometo, prometo que é a última coisa que eu... Duas últimas coisas que eu falo. Não se esqueçam já de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, porque isso ajuda eu pra caramba, muito mesmo. E eu tentei, assim... É... Eu tive que deixar muita coisa de fora, então eu tentei pegar os mais, 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 mais... Estourado, assim. Porque senão esse vídeo ia ficar muito longo. Então vamos começar falando da BT Skin, que lançou agora o começo desse mês. Que foi o Estouro. Pra quem não sabe, mas eu duvido que vocês não saibam, é a nova base da linha Bruna Tavares. Que, aliás, tem a maior gama de cores do mercado nacional. São 30 cores e, se eu não me engano, 4 subtons. Ela é uma base fluida, com alta cobertura. Eu vou comprar ela e vou testar pra vocês. Mas eu vou fazer uma resenha bem completinha, comparando ela com a da Nina Secrets, tá? A da Nina Secrets lançou mês passado, lançou em setembro. E o valor dessa base tá R$69,90. Segunda marca que estourou de lançamento esse mês... Estourou não, mas teve bastante lançamento, foi a Visela. Então a marca lançou 3 paletinhas de sombra. Uma com tonalidades rosadas, puxada pro rosa. Uma bem coloridona, tipo, bem arco-íris. E uma com tons neutros, puxados pro avermelhado. E ela tá custando, em média, R$53,00. Eu achei um pouquinho cara, tá? Eu achei uma paletinha um pouquinho cara, porque ela possui 6 cores. Cada paleta dessa possui 6 cores. Mas não sei como é a qualidade. Então eu não posso jogar. E, óbvio, né? Se eu tivesse dinheiro, eu comprava tudo. Mas Monica Good nós não have. Não have tanto assim. Então, eu vou também dar minhas opiniões, tá? Se eu pudesse, comprava tudo. Obviamente, tudo que eu vou falar pra vocês. Porque é muito legal. Eu pudei resenhar, dar minha opinião e falar pra vocês se valem ou não a pena comprar. Só que, igual eu já falei, né? Acabei de falar. Monica Good nós não have assim, né? Não é capim. Nós vai lá e retira da matinha, né? Essa paletinha é uma paleta que eu ficaria... Se eu tivesse o dinheiro certo pra gastar, eu ficaria com o pezinho um pouco atrás. Claro que se eu tivesse dinheiro a rolê, né? Eu comprava aqui pra testar com vocês. Mas essa paletinha, se eu não tivesse, eu não seria uma coisa que eu ficaria muito tentada a comprar. Eles também lançaram um eye primer. Que, na verdade, é uma base de sombra. Que é uma base de sombra própria para sombras. Ela ajuda a pigmentar, esfumar e também ajuda a fazer o cut crease. O recortezinho do cut crease. Contendo 10 cores, sendo 8 tons de pele, uma branca e uma preta. Ela tá na média de R$32,00. Também eu achei um pouquinho caro. Na verdade, eu tenho essa concepção de que visela é um pouco mais barato, mas ela não é. Esse eye primer me lembrou muito o da Ruby Rose. Tipo, a embalagem mesmo. Eu vou deixar comparando os dois aí pra vocês verem. Então, é um eye primer que a embalagem, pelo menos, me lembrou muito o da Ruby Rose. Esse é um produtinho que eu ficaria bem tentada a comprar. Tem alguns já nacionais que eu testei. Alguns são bons, alguns são ruins. Eu compraria se eu tivesse dinheiro. A Visela também. Tô falando. A Visela lançou um monte de coisa esse mês. Ela lançou três paletas de blush, iluminador e contorno. Então, são três paletinhas que contêm os três produtos, tá? E eu vi o maior bafafazinho aí. Que a embalagem é muito parecida com a da Boca Rosa. Se vocês não lembram, também tem uma da Zanf, que é nesse estilo. Que também parece muito com a da Boca Rosa. Mas, pelo que eu andei pesquisando, por que as empresas estão fazendo com essa embalagem? Porque ela é mais barata aqui no mercado. E ela também é boa. Além de ser barata, ela é boa. Por isso que muitas marcas estão utilizando esse tipo de embalagem igual do da Boca Rosa. Pra fazer os produtos e pra lançar os produtos. Agora vamos falar de LF Pro. Gente, eu tô louca pra comprar os produtos da Lu. Sério, tipo, eu tô ouvindo muito bem falar desses produtos. Tão falando super, super bem. Mas os dois... Não, não desses produtos que eu vou falar agora pra vocês. Mas dos anteriores que ela já lançou. Mas o lançamento desse mês da Lu foi as duas máscaras de cílios dela. Que é Up Volume e Up Definition. Uma máscara é pra dar volume mesmo. E uma é pra dar mais definição e alongar os fios. As duas máscaras, ela tem aquela pegada de camada protetora. Tipo, como que eu posso explicar? Elas tem uns gominhos. Ela é mais grossa. E forma tipo um filme nos seus cílios. É estilo aquela da Maybelline que só sai com água quente. A da Lu também só sai com água quente. A Up Volume está R$ 46,90. E a Up Definition está R$ 42,90. Agora vamos falar de Mari Saad. Gente, se eu não me engano, a Mari tá lançando todo mês. Todo mês alguma coisa. E eu não comprei nada ainda dela. Na verdade... Mentira, né? Que eu tenho uma... A primeira paleta dela eu tenho. E eu tive duas esponjinhas que a Pandora comeu. Então a Mari, esse mês, ela lançou três lápis de boca. Um nude acinzentado. Um rosa cintilante. E um nude com tom rosado. E cinco tons de gloss. Um mais avermelhado. Um dourado. Um perolado. Um rosado. E um opaco inspirado no casamento dela. Eu fiquei pensando como que seria esse opaco, né? Eu não consegui muito bem pensar. Eu quero ver se eu vou no shopping testar. A MAC também, em parceria com a Lu e com a Má Tranchese, lançou uma mini coleção que contém uma paleta, um batom, um gloss. E o que mais? Ah não, só foi as três coisas. Então elas lançaram, em parceria com a MAC, uma paleta de sombra neutras, que são duas mate e duas brilhantes, quatro cores, que tá R$199,00. Um batom vermelho mate fechado, que tá R$104,00. E um gloss com acabamento brilhante, com partículas de brilho dourado, que também tá R$104,00. O que que eu achei dessa linha? Eu achei essa linha um pouquinho problemática, porque assim, as cores são muito brancas. E por mais que eles tenham usado uma modelo negra nos publis, eu acho que essas cores acinzentariam na pele negra. Eu achei que não foi tão inclusiva essa linha. O gloss, ok, pelo que eu vi pela foto ficou muito bonito. O batom vermelho ficaria lindo em pele negra, mas as sombras eu acho que teriam um pouquinho de problema. E vamos direto a Secrets. Secrets, pra quem não sabe, a Nina lançou praticamente toda a linha dela, né, que foi primer, base, esponjinha, tom, mês passado. Só que a palhetinha dela ficou pra lançar esse mês. Lançou, acho que na metade do mês agora, a palheta dela, que contém quatro cores cintilantes e quatro cores mates. Eu achei bem legal o tamanho das sombras. É uma palheta que com certeza, sem dúvida alguma, eu compraria. Ainda mais porque tem alguns tons holográficos que eu acho lindo, maravilhoso. E ela tá em torno de R$109,90. Você pode achar um pouco mais barato, pode achar um pouco mais caro. Eu achei um pouquinho pesado, né, o preço. Mas contando que tudo aumentou, né. Mas seria uma palheta que sem dúvida eu compraria. Vamos ver a próxima. Mari Maria Makeup. Verdade. A Mari lançou esse mês os três delineadores dela, tá. Que tem um pincel muito, muito, muito fininho. O acabamento dele é fosco. E daí tem um preto, marrom e o branco. E ele tá custando R$45,90. Gente, sério. Tô muito louca pra comprar. Principalmente pelo pincel ser finérrimo. Finérrimo, finérrimo. Agora de spoilers de maquiagem. Começamos com Mari Saad. Porque eu tô falando que essa mulher não para. Ela tá cheia de lançamento e spoiler, gente. Como que a gente acompanha? Ela e a Bruna Tavares. Como que a gente acompanha? Tem que plantar uma árvore de dinheiro. E um desses spoilers que a Mari soltou esse mês foi do blush cremoso dela. Que provavelmente vai chegar agora em janeiro de 2021. E as duas cores são Malva e Coral. O Malva, eu me apaixonei. Eu falei, meu Deus do céu. Que cor mais linda. Eu amo blush, então Malva. E ela também disse que vai lançar um iluminador em bastão. Eu particularmente gosto de iluminadores em bastão. Eu acho a coisa mais linda. Principalmente pra ir à praia. Eu acho que o iluminador em bastão é o que fica mais bonito. A Bruna, dona Bruna Tavares. Falou que vai lançar agora em novembro. O BTA Hydra Primer. Ele vai ser um primer que vai ser um primer hidratante. E promete, olha só. Promete durar 24 horas. Essa hidratação. Ela vai ser um complemento. Uma irmã gêmea da base BT Skin. Então, ela vai... Né? São formuladas uma pra outra bem próprio. Também, dona Bruna Tavares falou que agora, no mês que vem, no mês de novembro, vai ser lançado o BT Hydrafix. Aquafix. Hydrafix. Não sei, gente. Que é a bruma fixadora dela. Que é outra coisa assim que eu... Meu Deus, já tô assim, ó. A anteninha em pé querendo comprar. Nem lançou. Outros dois spoilers. Três spoilers, né? Que a dona Bruna Tavares deu pra gente. Que agora, no final do ano, vai ser lançada uma coleção barroca. Inspirada barroca. Eu não sei muito direito que possa ser isso, né? Na verdade, eu sei que possa ser barroco. Mas ela falou que as tonalidades vão ser azul. E um dos itens que vai ser lançado é um glitter meio lilás. Tipo do Galaxy. Da coleção Melrose. E também um glitter azul. E nessa pegada, será lançado mais seis tons de BT Velvet. Que eu também, pelo que eu li, vai ser em tons azuis. A cartelinha, a paletinha de cores de tons azuis. E também um chumbo. Então vai ter uma corzinha chumbo aí de BT Velvet pra ser lançada em dezembro. Duda Fernandes Bayarela. Ela postou alguns stories que não mostrou cores. Mas, pelo que eu vi, tá? Pelo que a gente viu, assim. Vai ser lançados batons, líquidos mates, iluminador corporal e pó iluminador. Gente, a Duda tem uma linha jacarela faz muito tempo. E ela tem os iluminador dela, que é em pó. Faz mil anos que ela lançou. Até hoje eu não comprei. Eu sou louca por aqueles iluminador. Quando ela passava nos vídeos, estourava tanto aqueles iluminador. Iluminador Mari Maria Makeup. Um spoilerzinho bem legal. O que eu vi, né? Esse mês foi do Crystal Tears, tá? É um sérum com partículas de brilho. Pelo que eu vi, são duas cores. Uma bem perolada e uma bronze. Então, legal, né? Vai dar pra todos os tipos de pele, creio eu. E também cinco iluminadores compactos lindos. Gente, a Mari ama iluminador, né? Ah, e também algumas cores de batom, tá? E a Letícia de Paula postou nos stories um produto babadeiro. Regenerador. Tanto de olhos quanto de boca. A foto que ela postou, eu fiquei assim, ó. De cair o queixo. Esse produtinho pode ser usado tanto na boca quanto nos olhos, pelo que ela falou. Mas é um produto que ela tá testando. Então, tá em processo de testes. Não tem data prevista pra ser lançado, mas é um produto... Igual ela fala. E os iluminadores dela que vão ser lançados agora, se eu não me engano, dia 8 de novembro, tá? A data de lançamento. Que vão ser cinco iluminadores da linha dela. Que são bem estilo Letícia de Paula. Pra refletir o sol. E a LF Pro, a Lu, né? Postou nos stories um blush bronzer lindo. Que lindo, maravilhoso. E que vai ser parte de uma paleta que será lançada em novembro. Que ela também terá duas versões. Eu acho que vai ser aqueles triozinhos que vão ser duas versões. Meu Deus, eu acho que eu nunca falei tanto em um vídeo só. Gente, se você assistiu até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. E se você gostou desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. E sem dúvida, vou deixar como um quadro aqui no canal. Então, daí todo final do mês eu vou trazer os principais lançamentos do mês. Os que vão ser lançados no próximo mês. E os spoilers. Aqui no YouTube eu só vi a Jessica Make fazendo isso dos produtos nacionais. E aliás, se vocês quiserem que eu traga também produtos internacionais. Podem me falar que eu também trago, tipo, os principais. Como o da Huda Beauty, né? Que a Huda lançou uma nova paletinha babadeira. Que tem até um gloss bem diferentão na paleta. E eu fico doida, né? Fico olhando tudo, querendo tudo. Meu Deus do céu. Enfim. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever. Não se esqueçam de ativar o sininho. Um beijo e até o próximo vídeo.